Hello pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha para quem ainda não me conhece e hoje estou muito entusiasmada com este vídeo porque vai ser uma coisa que eu nunca fiz e que eu achei que poderia ser interessante visto que cada vez há mais pessoas interessadas neste tópico e eu também, por isso hoje vamos explorar lojas em segunda mão no centro de Lisboa. Achei que seria de ir partilhar esta primeira experiência com vocês, eu já fiz compras anteriormente em Thrift Stores mas foi em Londres, por isso aqui em Portugal eu nunca experimentei e achei que seria giro e pertinente partilhar a minha experiência com vocês dizer-vos também o que é que achei relativamente aos preços, às condições, enfim, a tudo e também mostrar-vos assim um mini roteiro de diferentes lojas vintage que vocês me recomendaram através do meu Instagram e poder partilhar toda esta experiência com vocês. Por isso, agora vamos sair do carro e vamos começar então a explorar Lisboa. Tchau! Tchau! Bem, já tenho aqui as escolhas que eu fiz aqui da Humana que foi a nossa primeira paragem Temos aqui esta camisa, temos também algumas saias, vestidos e eu vou então mostrar-vos como é que as peças ficam vestidas. Esta primeira blusa é da secção de roupa normal do mulher e ela é da Lefty, é muito gira. Tem assim este padrão, beige e branco e depois as costas abrem assim, super cute. Este macaquinho eu confesso que apaixonei, gostei muito dele, pena ele ser tão grande, ele é um 44. Mas eu adoro aqui esta parte da zona do decote, gosto imenso da cor, era totalmente algo que eu utilizaria. Pena estar-me tão largo, principalmente aqui na zona dos calções, mas eu adoro. E a mesma peça vintage, não é uma peça regular ou de uma loja usual e eu amei. E neste caso ela custava quanto mesmo? R$24,99, mas está com 50% de desconto, portanto acho que é uma peça única, incrível, daquelas coisas mesmo que só nós é que temos. E a parte gira também das lojas em segunda mão é exatamente isso, é que vocês ficam apenas com uma peça única, se forem mesmo para o lado mais vintage. Este vestido também é da secção vintage e era muito permissor, eu olho para ele e achei que ia ser incrível, mas claramente ele não fecha. E tem assim um tom muito bonito, tem um laranja acima e mesclado com diferentes cores. E também é da zona vintage, claramente eles na altura não tinham McDonald's, não há dessas coisas. E aqui está a última peça das que eu gostei aqui da humana, ela está larga como vocês podem ver, mas eu gostei imenso. O tecido é maravilhoso, também é da secção vintage e eu gosto imenso da cor. Também é assim meio mesclado como este, ele aqui parece quase vermelho este vestido, mas não é. São laranjas e esta saia em específico eu achei mesmo bonita e o tecido, o material não tem nada a ver com o que vemos hoje em dia nas lojas. Mas é mesmo pena ela estar-me larga porque eu gostei muito dela. Saí agora mesmo da humana, gostei muito da experiência e gostei muito da causa em si. Não sei se isto acontece em todas as lojas, mas eu gostei muito e apesar de não ter encontrado nada e não ter trazido nada, gostei da experiência. E acho cheiro que eles tenham a parte de mulher e de homem, uma parte um bocadinho mais moderna e depois a parte vintage que é um bocadinho mais cara, mas que vale totalmente a pena. Pelo menos para mim foram as minhas peças favoritas e agora estou aqui na outra face da lua, acabei mesmo agora de chegar. Foi literalmente virar à esquerda e estava aqui, portanto vamos aproveitar e acho que aqui tem mais coisas, também tem coisas de coração. Música Já estou aqui no provador da outra face da lua e agora sim pessoal, estamos a entrar na minha praia. Aqui as coisas são muito mais vintage, um estilo muito cool, muito mais eclético. Aqui é que nota-se que não é apenas roupa em segunda mão de várias eras, mas sim, mesmo roupa só vintage. Esta saia é incrível, enfim, estas quatro peças que escolhi eu amei e os preços também refletem um bocadinho isso, não é? Mas vamos experimentar. Low key eu o apaixonei por esta camisa, é super gira. É assim nestes tons pastel, rosa, verde, azul e ela era homem, mas eu achei mesmo giro o modelo e o padrão, ela fica assim também. É super, super gira. Esta confesso que não gostei muito, ela fica demasiado rodada e eu não sou muito fã deste tipo de saia, mas o padrão é super bonito. Tem aqui estes talhos em branco também, claramente não funciona, né? Está demasiado larga, mas eu acho o padrão mesmo bonito e tem o mesmo pena que ela não me sirva, mas sinto que vou levar esta camisa. Esta camisa eu acho bem comigo porque eu adorei as cores, adorei o padrão e acho que só depois vou ajustá-la, a nível de costura vou cortá-la ligeiramente para não ficar tão grande. Sem brincadeiras pessoal, acabei ter uma das melhores experiências de sempre em loja. Eu nunca tinha ido a uma loja onde me sentisse tão confortável e que as pessoas fossem tão simpáticas, portanto eu adorei. Comprei dois artigos na Outrapasse da Lua e agora vou ver se consigo encontrar a Joker, que me falaram também bastante, por isso a nossa saga continua. Fiz agora aqui uma pausa só para vir à loja dos tecidos porque precisava de alguns materiais para o próximo vídeo de costura, portanto aproveito é que estou aqui no centro e acabei por comprar já o tecido. Entretanto acabei por ir também à Joker mas estava fechada, não sei o que é que aconteceu, se estava para o almoço fechada ou não. E por isso vou tentar a minha sorte na última da minha lista aqui em Lisboa, que é a Dama de Copas. Mas eu estou a ter alguma dificuldade em encontrar a loja específica porque aparece Dama de Copas como uma loja de lingerie e não de segunda mão, portanto vou ver o que é que o Google me vai dizer. Pronto, cheguei à Dama de Copas e é isto pessoal, lingerie e brow fitting. Não encontro outra coisa para além disto aqui no Google, portanto claramente não estou a ter sorte aqui com a Dama de Copas, mas vou tentar dar mais um aninho. Mas vê, é só isto. Acabámos agora mesmo de chegar aqui ao estúdio pessoal e vou então partilhar com vocês as coisas que eu comprei e também dar-vos um bocadinho o meu feedback relativamente a esta primeira experiência em lojas vintage, barra de segunda mão, como vocês lhe quiserem chamar. Sou-vos mesmo sincera, eu gostei imenso da experiência, fiquei triste por um lado de só conseguir ir a duas delas porque inicialmente o meu objetivo era ir a quatro, mas não encontrei mesmo a Dama de Copas. Foi uma das questões que me deixaram e não encontrei e por além disso a Joker também estava fechada, mas também pelo que eu consegui perceber da Joker, a Joker é mais roupa masculina. Acho que não tem roupa feminina. E era tudo um bocadinho mais virado para marcas tipo Levis e assim. Por isso o meu feedback vai obviamente centrar-se apenas nas duas lojas em que eu visitei, que vocês puderam experienciar comigo algumas coisas. E a Humana, que foi a primeira que eu fui, claramente deu para perceber que tem um espírito muito comunitário e não tanto o objetivo de ser uma loja só vintage. Portanto, vocês têm roupas de várias lojas, lojas que atualmente são super conhecidas, tipo Pull&Bear, Lefty's, Zara e depois tem outra zona que é mais vintage, que é pessoalmente o meu tipo de conceito favorito e para mim faz-me sentido comprar peças em segunda mão que sejam um bocadinho mais dispendiosas se forem vintage. Porque têm um valor e uma conotação diferente versus uma peça, por exemplo, da Lefty's, como eu experimentei na Humana. No entanto, obviamente os preços da Humana são muito mais em conta do que, por exemplo, a Outra Face da Lua que já tem um conceito mesmo só vintage e portanto não entra lá peças de Pull&Bear ou de Zara ou de outras marcas que vocês possam conhecer e que facilmente podem ir às lojas. Mas eu acabei mesmo só por comprar na Outra Face da Lua e adorei. Eu comprei duas peças, acabei por comprar um acessório que eu adorei, que tem aqui, eu vou-vos mostrar. Uma particularidade que eu adorei na loja é que eles explicam exatamente onde é que são os acessórios e estes brincos são da Alemanha dos anos 80 e eu adorei, são brincos de mola. E eu fiquei super fã. Eles têm mesmo uma parte só de acessórios que vocês ficam tipo a babar. Não sei porquê, mas eu pensei logo em apanhar assim o cabelo com estes brincos, sei lá, acho que tem uma vibe muito especial. Acabei também por trazer a camisa que eu me apaixonei, juro-vos, eu adorei esta camisa. Adorei as cores, adorei a forma como a camisa caía no meu corpo, porque ficava assim, oversize, mas sem ser too much. E eu gostei imenso, apesar de ser uma camisa de homem, e ela custou 15€ e vale totalmente a pena. Uma das coisas mais fascinantes é vocês tocarem nos tecidos e sentirem a qualidade do tecido. É completamente diferente dos tecidos que nós hoje em dia compramos nas lojas. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sei que foi um bocadinho mais curtinho do que eu tinha antecipado, porque lá está. Só fui a duas lojas, mas eu espero que esta experiência vos ajude também e que vocês fiquem a conhecer outras lojas vintage. Eu também vou deixar aqui na descrição abaixo outras lojas que me foram sugeridas em diferentes pontos do país, porque sei que muitos de vocês têm essa curiosidade. E é claro, se vocês tiverem mais alguma sugestão que gostariam de partilhar comigo, deixem aí em baixo do Lojas Vintage, lojas em segunda mão, que vocês sintam que vale a pena eu visitar. E por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Tchau!